E aí pessoal, estamos aqui para corrigir um pequeno erro No vídeo anterior nós dissemos que o tema era Alegraves no Senhor, mas na verdade é Alegraves em Cristo Mas tudo continua o mesmo, dia, horário, local, dia 17, Comunidade Cristo Rei, quilômetro 28 da M240 A partir das 16h30, vá lá com a gente Lembrando, leve suas fantasias de carnaval Isso, personagens bíblicos, esperamos você Esperamos você E conecte-se na fé, na vida, no amor, no Cristo